Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Eu sou o Elton Cara, a gente veio trazer um vídeo lá no canal Fracassado hoje, tá mano? O título é 10 minutos de drogas, Cirilo do bengalão? Oxi, tente não rir, bora ver cara Provavelmente vai estar só tente não rir e fracassado no título Provavelmente, cara Provavelmente, é só isso Porque ele não pode colocar muita confiança no YouTube, limita a monetização e tá certo YouTube pega no pé, aí não dá certo não Mas enfim mano, tudo vai estar na descrição, como de costume, vá no canal Fracassado, cara Assista o vídeo lá, se inscreve no canal dele, deixa o like no vídeo dele e faça também assim o nosso, tá bom? Beleza? Aê, vocês falaram que o tio Paulo morreu Quem o ar? O tio da lá, o tio da lá Tá fedendo a cu, velho Caralho, tá que mal agradeço aqui, viu? O que é isso? O céu não pudia mais O cara vai igual a balançar, velho Eu quero dormir, pô Caralho, estraladão Os olhos Eu vou estourar o foguete Do tamanho da minha Eu vou limpar a balançar Ué Para o motorista, eu vou cagou Motorista, eu vou cagou de barriga Pô, gente Meu ar não tá igual o vagalume Tá bem, eu piscando E aí, caracinho, como é que tá? O que a galera não faz por like, né bicho? Pra aparecer É inimigo da timidez, cara Rapaz, assim, ele tá como tem coragem Vai sim, cara Tá bom? Tem quantos anos? Entendeu mesmo Esse vídeo é bom, eu gosto dele Tá bom, foi mal Pode, moleque do caralho, filho do outro Tem que matar uma porra dessa Pode deixar, pai Caraca Tá, te amo, tchau Olha já Caralho Uma mulher te olhando quando ela está interessada Sim, amiga, lógico Um homem te olhando quando ele está interessado Caralho É exatamente assim, mulher Entendam E aí, Pantero Para onde vamos hoje? Tem que botar você pra lavar Que você tá muito sujo Vou não Tá um frio da... Sim, meu filho E vai ficar sujo? Quando fizer só Que legal, que legal Ó, velho, já fui Eu tô vendo ela eu pegar diabético De tanto que o doce que ela tá fazendo É um cu maior, é uma calcada Qual o teu signo? Tá caro por 30 pontos Bissexual Ora não, velho Ora não, família Até na rodoviária Do Amaral, do comércio Até na rodoviária E se o Flamengo perder Ele ganha 500 reais Nossa Não ganho isso, não Gostava muito de assistir E aqui é papi Pra defumar, né, viu Quem quiser comprar Páprica, não é? Eu vou amarra Eu assisti o vídeo dele Eu esqueci o nome dele Do anterior Tá, tá É, aí ele tava Eu acho que no canal Do Gustavo Tubarão Rapaz O Gustavo Tubarão Fez ele fazer Tanto efeito sonoro Assim ao mesmo tempo Tá ligado? Um diferente do outro Ele é o seu zanplênio Oshiii Oshiii Safada é esse Eu ia dar uma mordida Que botou a metade De um tomate Caralho Caralho Os dois trocados É, aí ele vai dar uma mordida Eu vou colocar aqui Vai passar Passar onde? Passar aí Passar sua passagem aqui É, valeu você Valeu o que? Que negócio é esse, rapaz? Saca aí Já paguei Já pagou o que? Rapaz A passagem do cartão do mecânico Aqui não tem negócio de passar Aqui é o que começa, rapaz? Não é negócio Eu tô nem aí É isso aí, cara É isso aí, cara É isso aí, cara É maldade, cara É maldade Ixi, deu o B.O. Deu o B.O. Tá, mutou Já aberta ali Oxi, ração de cachorro Tem muita proteína, talvez, né? Será difícil tu fazer uma urna? Confirmou? Caralho, agora torta o panela Sério? Não sabem cantar Aquilo não foi cantar Isso é cantar É, mas aí Agora torta o D.R. Ai, 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 ai Empurra, D.R. Empurra, D.R. Agora Empurra um pouquinho Só uma beirinha, só uma beirinha, D.R. E não é E é o Tony e o Jerry É o mesmo tempo Eu vou falar pra tudo É o quê? Eu quero, é O que eu quero? Quero bike, né? É isso, cara Quem te deu esse tapa foi foda Caralho 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 Mano Caralho 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 Eu tô dando rolê Não dando sinais O Maldito Imitando o Mamacho Um atrapalho A gente O que importa é isso, né? Caralho Caralho Como ele consegue fazer? Ele é bravo Ele é muito sobre ele Tá Na name Na poleão Caralho A doença que está clareando pele de Michael Jackson. A resposta número um, astigmatismo. A resposta número dois, pedó... Foda. Sério que falaram isso? Hã? Sério que falaram isso? Ah, pô, não sei. Que louco. Antigamente, o Seu Santos era aquele cara que ele tava num nível que ele não se preocupava com nada, né? Exatamente. Foda-se. Caraca, o Charles LeBronx. Foda-se. 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 Mendoza do céu, vou até filmar pra vocês verem o faroletão aqui. Não, vocês não tem noção, mano. Deve ficar meio longe desse negócio aqui. Faz uns dias que tá aqui, que eu não tô usando ela e tal, também apertado. Aqui vai ver com cuidado, mano. Vou filmar pra vocês verem. Essa é a sua boca de estranho. Aí, ó. Você tá doido? Ó, o cachorro tá esconhando de medo. Ele fica cagando a casa. Aí, pega esse pau aqui. Tentar tirar aqui do dentro, vocês verem. Se for tentar me assustar, é putaria, cara. Você tá doido? Isso aí, mas eu tava imaginando que seria isso. Eu tava imaginando que seria isso. Meu Deus. Meu filme do Boulos, é? Oi, você é mangá? Nada. Não sei o que com o Revolve e a faca, filha da puta. Fala logo. Mas já que... Comi o primo, o Lucas, tu sabe, comendo um manguito. O cão chupando mangá? Seria isso? É verdade. Chegou por aqui, Rafael Garrido. Ainda bem, né? Não é se tivesse usado. Em Recife, é calmo assim, né, gente? E aí, seu velho do Ritz é só brabo, ó. Bravo, brabo. Esse vídeo vai circular. Eu quero esse vídeo. É um casamento da hora, assim. E aí, sabe ser malandro, aí. É um paciente, jogador. Pode crer. Não é possível, não. Não é possível, não. Que os caras meterem o louco. Mano. Sim, sim, sim. Isso, sei lá. É nos Estados Unidos a merda que não dá. É. Tudo dia. É. Os caras meterem o louco. É só no Brasil, cara. Ele é cisofreiro. É só no Brasil. Pescoço, agora é você. Puxa. Puxa da fé. Tira que eu vou cagar, tira. Tira que eu vou cagar. O que é isso, meu filho? Calma. Meu Deus do céu, que vilão. O mais rápido em São Paulo ainda. Oh, mano. Nossa, caiu isso. Traga o diabo nas costas, porra. Ótimo se andar, ele sempre está do teu lado. Oh, nevacai, é sébia, caralho. Isso aí é legal. Ó, quando é valendo o andrade de cerveja. Meu Deus do céu. A promoção, a promoção, a promoção. A promoção brava. Cara, esse vídeo aqui estava muito bom, cara. Eu gostei. O Fragassada, ele tem uns vezes muito bom, cara. Ele tem um humor mais, um pouquinho mais pesado, né? Do stente não rir normal, vamos dizer assim. É, pô, saudades. Saudades da época do stente não rir, cara. É verdade. Era muito bom. Época boa, né, cara? A gente ia e era feliz. Era feliz. Podia fazer... Fomos nem complicado, né? É, não tinha problema ser postado do stente não rir, não dava beora. É verdade, cara. O Dud só precisava se preocupar com música, né? Que dá copyright e tal, né? Hoje em dia... Cara, muito bom o vídeo. Se você não gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho desse like. Me espero que a gente reagir. Tamo junto e até a próxima, hein? Tchau, tchau.